Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade nessa noite de terça-feira aqui na Estação 15 acontece uma sequência de homenagens promovida pelo Rotary Club Terra de Saudade aqui de Matão eu vou conversar um pouquinho com o Dr. Kleib Dr. Kleib, conta pra gente um pouquinho dessa solenidade de hoje Bom, essa solenidade de hoje, ela foi feita pra homenagear os profissionais da imprensa nada mais justo, porque o Rotary precisa muito de divulgar os projetos que faz porque as pessoas precisam entender como o Rotary é importante pra comunidade e pra isso a gente consegue ajuda da comunidade em tudo que a gente faz então nada mais justo, lógico, homenagear aqueles profissionais que levam todas essas informações pra comunidade Esta noite foi muito importante, porque nós do Rotary Club Matão Terra da Saudade pudemos primeiro, em reunião, apreciar essa ideia, esse projeto de estar homenageando toda a imprensa no mês dedicado à imprensa, ao rádio, à radiodifusão, à radialista enfim, todos compareceram através dos nossos convites e nós nos sentimos muito honrados por essa presença e dizer também que sem vocês da imprensa, sem vocês da imprensa escrita, falada, televisada nós não seríamos nada, porque todos os eventos, todas as ações, todos os projetos, campanhas que fazemos, realizamos a imprensa tem dado cobertura e isso tem sido de grande valia para o alcance dos nossos objetivos Obrigada Sérgio, continue contando sempre com o nosso apoio para o que você precisar Nós que agradecemos vocês aqui e queremos estar sempre parceiros é isso que nos move no sentido da gente buscar uma boa, uma satisfatória promoção e divulgação da imagem pública do nosso querido Rotary Club Matão Terra da Saudade Obrigada Sérgio Bruna Pique para o Boletim Informativo de Jornal Process